Agora é hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc RJ e o Senac RJ. Veja só. O Comando Conjunto Leste e o Mesa Brasil Sesc RJ deram as mãos no combate à fome. Desde o início da pandemia, mais de 900 toneladas de alimentos foram distribuídas para mais de 360 mil pessoas em 44 municípios. Para falar sobre essa parceria, eu recebo aqui no estúdio o General de Exército José Eduardo, comandante do Comando Conjunto Leste. Bem-vindo aqui ao Se Liga Na Gente, General. Muito obrigado por essa oportunidade de estar presente. Bom, antes de começar, eu queria só avisar que nós estamos aqui sem máscara porque estamos num ambiente controlado, seguindo todos os protocolos de segurança. Mas você que está assistindo, saiu de casa, coloca a máscara o tempo todo. Bom, General, eu queria começar perguntando como é se planejar para uma crise como essa, uma pandemia. Essa é uma pergunta bastante importante porque nós recebemos essa incumbência, essa missão, no Ministério da Defesa, quando essa crise aconteceu aqui no Brasil no início deste ano. É uma crise diferente das demais crises que nós enfrentamos e exigiu alguns planejamentos também diferenciados. Nós tivemos que, inicialmente, olhar para os países que estavam vivendo essa onda um pouco mais à frente, no tempo, para entender quais foram as necessidades básicas da população e o que as outras Forças Armadas estavam fazendo para colaborar com a crise. Então, numa primeira fase, era prevenir tanto a população como a nossa tropa. Numa segunda fase, então, nós começamos a identificar a necessidade de atuar com logística. A logística, ela teve, inicialmente, uma preocupação de distribuição também de equipamentos de segurança. E, numa segunda fase, nós observamos que a parte de alimentação, distribuição de alimentos, para as pessoas mais carentes, era um ponto muito importante. Aqui no Rio, vocês estão, em conjunto com o Mesa Brasil Sesc RJ, ajudando nessa distribuição, separação, na logística toda. Qual a importância dessa parceria? O Exército, ele tem algumas habilidades. A parte de logística, eu posso dizer que nós temos experiência e um certo conhecimento. Mas a gente precisa da interface da nossa atividade com a população. E, para isso, essa parceria, ela foi fantástica. Por quê? Nós tínhamos algumas habilidades, que era distribuir e organizar o produto para ser entregue, e vocês sabiam aonde entregar, com quem conversar. E quem fazia a entrega na ponta da linha eram vocês, a equipe de vocês. Nós fazíamos o trabalho de bastidor. Ou seja, nós preparávamos, verificávamos validade do produto e fazíamos toda a logística até o local. Agora, quantos militares participaram dessa ação? Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma equipe que iniciou com 90 militares, com dedicação exclusiva ao trabalho junto com essa parceria. E as Forças Armadas, elas têm papel fundamental em crises humanitárias. Como o senhor vê essa responsabilidade? A responsabilidade das Forças Armadas, ela está bem definida na Constituição, que é a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Mas nós também temos ações que nós chamamos de subsidiárias. Dentro das ações subsidiárias está essa auxílio à população. Nós temos um lema interessante que pode mostrar essas duas funções básicas do Exército Brasileiro. A primeira, nós chamamos o braço forte. Então, o braço forte é aquilo que nos protege. E a mão amiga, que dá aquela assistência, aquele amparo nos momentos difíceis. Esse é o nosso tema. Braço forte, mão amiga. Muito bom saber que a população pode sempre contar com as Forças Armadas. O senhor gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo agora? A mensagem tem que ser de otimismo. E enquanto isso estiver dessa forma, as Forças Armadas, o nosso comando conjunto, estará trabalhando, ajudando, fazendo o que é possível. Então, é uma mensagem otimista. Estamos prontos para ajudar naquilo que for possível. E estamos torcendo para que isso acabe logo. E torcemos para que, além da distribuição de itens de higiene, alimentos, vocês também ajudem na distribuição das vacinas. Eu sei que vocês também colaboram quando tem vacina, não é isso? Isso, com certeza. Parabéns, general, pelo trabalho. E eu espero que vocês inspirem muita gente a também participar dessa rede solidária. Eu agradeço e posso dizer que essa parceria é uma parceria bastante exitosa. Muito obrigado. Obrigada. É isso, gente. Vamos ajudar sempre. Eu fico por aqui. Até o próximo. Se liga na gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho